Então, mais uma vez, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Já temos um número bastante grande de pessoas e vendo aí vários rostos conhecidos, que sempre é muito gostoso, cumprimentar a Cíntia, que é do Hospital Avicena. Estou cumprimentando apenas a Cíntia nominalmente, porque ontem eles receberam o selo inicial, o Hospital Avicena recebeu o selo inicial. Então, é um momento sempre de muita alegria para nós, quando algum hospital galga um desses níveis. Cris, quer falar bom dia? Bom dia a todos. É uma alegria tê-los aqui, mesmo período de férias, mas o idoso exige nosso amor, cuidado e atenção ininterruptamente. Muito bom dia a todos. Muito obrigada para todos estarem aqui. E acho que Cláudia também, já vou me adiantando, agradecer ao doutor Telco por esse convívio, que vai ser muito interessante hoje. Bom, nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, o doutor Telco Lerner, é ginecologista, é assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e eu vou pedir para depois, Telco, você falar todos os seus outros predicados, ou alguns dos seus predicados. O Telco foi nosso colega de sala durante muito tempo, então foi uma convivência muito gostosa, mas infelizmente ele resolveu nos abandonar aqui da secretaria, né, Telco? Então, Telco, eu vou imediatamente passar a palavra para você, para você dar início, para a gente te ouvir, que é muito bom, né? Então, o Telco vai nos falar sobre sexualidade 60 a mais. Obrigada, Telco, mais uma vez por ter aceito o nosso convite, a palavra é sua. Obrigado, Cláudia, eu que agradeço o convite, né, agradeço o convite da secretaria para estar vindo conversar com vocês, dá saudade ainda do tempo que a gente estava junto aí na secretaria, é muito legal poder conversar com vocês. A Cláudia já falou quase todos os predicados, né, eu sou médico ginecologista, eu trabalho com sexualidade humana, eu estou aqui no Ambulatório de Sexualidade da Divisão de Clínica Ginecológica do HC, já faz algum tempo, trabalhei muitos anos com violência sexual, era o que a gente trabalhava aí na secretaria também, e hoje o assunto vai ser sexualidade 60 a mais, né, deixa eu colocar aqui a tela, se entra... Falta só o modo de apresentação. Espera aí, deixa eu voltar aqui, esse é o fim, vou voltar para o começo, se o meu computador permitiu. Vocês estão vendo a propaganda já? Já! Então já aproveito e já faço o Merchan Ante, a gente tem o curso de sexualidade feminina, na ginecologia da USP, vai ser em novembro, vai ser online, tá, então já estão todo mundo convidado. Certo? Ok, por que não estou entrando... Vou abrir aqui. Vocês estão vendo ou está fixo nessa tela? Está nessa tela, mas não está na apresentação. Não está, né? Não, não estava no modo apresentação. Espera aí, vamos criar a apresentação aqui. Está dando um problema aqui para variar. Agora entrou. Vocês estão vendo? Você precisa compartilhar de novo. Preciso compartilhar de novo. Ok. Ok. Vou colocar isto para cá. Agora eu perdi. Agora entrou? Entrou, só não está no modo apresentação. Hã? Ainda não está no modo apresentação. Não? Na minha tela está. Espera aí. Deixa eu ver. O que está acontecendo errado? Vou parar a apresentação de novo. Alguém que tenha conhecimentos técnicos pode... Quando você abrir a apresentação no seu computador, você já abre e deixa no modelo de apresentação. E daí, quando você for compartilhar, você escolhe... Está aí, agora foi. Veja agora. Agora ficou. Ficou? Perfeito. Muito bom. Então, começar falando da sexualidade 60+, como a Cláudia colocou. A gente começa a pensar a definição de faixas etárias da Organização Mundial de Saúde, ela vai colocando entre criança e adolescente, a do jovem idoso de 60 a 90 e muito idoso acima de 90. A gente tem uma mudança muito importante na pirâmide etária no Brasil, essa aqui é a pirâmide de 1980, ela é uma pirâmide bastante piramidal mesmo, uma forma triangular. Nos anos 2000, ela começa a dar uma engordadinha, agora, em 2020, a gente está com um aumento muito grande, o envelhecimento da população é muito grande. E a previsão para 2050 é que a pirâmide vai ficar mais ou menos retinha, sim. Então, a gente tem um grande aumento, um grande envelhecimento da população previsto para agora e para depois. Então, a gente tem... Em 2016, a gente tinha 24, quase 25 milhões de pessoas acima de 60 anos. A previsão para 2060 é que essa população vai subir para 73 milhões de pessoas. Esse outro gráfico também do IBGE, ele mostra que em 2050, a gente vai ter cerca de 9 milhões de mulheres acima de 80 anos de idade e cerca de 5 a 6 milhões de homens acima de 80 anos de idade. Se eu tiver sorte, eu estou nessa categoria aqui, se eu chegar até lá. E vamos começar a diferenciar o que é envelhecimento e o que é velhice. Envelhecimento é um processo. Envelhecimento é algo que vai ocorrendo ao longo da vida, é marcado por uma restrição, por uma diminuição em uma série de domínios da vida. Então, diminui e acaba o trabalho no sentido de trabalho produtivo, que a gente entende dentro do sistema produtivo. Claro que a gente não para nunca de trabalhar. Tem enfraquecimento físico, uma diminuição das habilidades físicas e psicológicas. Esse é um processo, e é um processo relativamente inevitável. Velhice, por outro lado, é uma etapa do ciclo de vida. E ela é marcada pela aproximação da morte, a aproximação do fim da vida. E é marcada por doenças, sofrimento, dependência, abandono e desrespeito. Isso é uma coisa que faz parte. Então, todo mundo vai envelhecer e ninguém quer ser velho. Porque ser velho é estar chegando perto. Enfim, isso faz parte da construção da ideia do que é envelhecer. A gente tem que ter isso em vista quando a gente vai pensar como a gente vai lidar com essa população. E é muito importante que esses fatores são importantes na forma como a própria pessoa percebe a sua qualidade de vida. É como o próprio sujeito entende o seu funcionamento físico, psicológico, social e espiritual em qualquer competência em relação aos vários aspectos da vida. O que é muito importante para a gente ter uma boa qualidade de vida percebida? Dos fatores que essa pesquisa aqui de 2014 colocou, o mais importante é que a pessoa tenha uma boa rede de apoio social, que ela tenha amigos, que ela tenha família, que ela tenha vizinhos, que ela tenha parcerias, eventualmente namorados e namoradas, e também convivência intergeracional. Então, que ela possa conviver com filhos, com netos, com pessoas mais jovens, já tem experiência de colocarem crianças de pré-escola junto com instituições para idosos e ter um benefício muito grande tanto para as crianças quanto para os idosos, que é esse contato de crianças muito pequenas com idosos bem idosos. Então, mesmo que seja para brigar, para reclamar do cantor, da música, é interessante porque isso cria um movimento, traz ideias novas, traz conhecimento para ambos os lados. Então, convivência intergeracional e a presença de uma rede de apoio social são fundamentais para uma percepção adequada da qualidade de vida. O envelhecimento ainda era marcada pela perda dos laços familiares. Então, a gente vai envelhecendo em conjunto, chega um determinado momento que as pessoas da sua faixa etária começam a ir falecendo e você vai perdendo sua rede familiar mais próxima. A dinâmica familiar, então, os filhos crescem, os filhos ganham autonomia, os filhos saem de casa, os filhos voltam para casa para te deixar os netos, para você cuidar. Você não está tão preso às atividades de cuidar das crianças ou de cuidar dos filhos. A atividade produtiva, trabalho formal, ela acaba diminuindo, as oportunidades de trabalho produtivo diminuem bastante. A partir dos 40 anos de idade, o número de vagas formais para trabalho decresce de uma maneira muito significativa. E é uma fase, como na adolescência, que a pessoa começa a questionar muito a sua própria identidade, o seu papel social, seja de provedor, seja de mãe, seja de quem sou eu nesse mundo. Você tem uma mudança na forma como o seu corpo responde. O que você aguentava, subiu no lance de escadas, você não aguenta mais. A sua resposta sexual era de um jeito, ela vira de outro jeito. E a soma dessas coisas, das mudanças da dinâmica familiar, da mudança de identidade, especialmente no casal, coloca muitas vezes o casal em situações onde eles estão muito mais tempo juntos, muito mais tempo conviventes. Tira muitas vezes do casal a possibilidade de ter a separação. Não tem a hora que alguém chega em casa ou algum tempo que as pessoas experimentam para ter uma vivência mais individualizada. Então, isso também pode ter impacto. A gente tem muitas mulheres que falam, depois que o meu marido se aposentou, ele fica na minha casa o tempo todo, dando palpite na minha casa. Isso me atrapalha porque eu fico com raiva dele e isso interfere no relacionamento. Isso acaba influenciando. A gente tinha uma paciente que falava que o grande problema era que o marido, que era muito grande, ele passava muito dentro da casa e ele deixava a marca dos dedos na geladeira branca dela. Esse era o grande problema do relacionamento dela. Tinha muita raiva do marido que eu fico disso. Ou seja, as pessoas mudam a forma de convivência à medida que envelhece. Envelhecimento está ligado ao consumo. A gente tem uma visão social que o padrão ideal na nossa sociedade ainda é a juventude. É muito raro você ver uma propaganda que coloca pessoas idosas fazendo atividades normais. Você vai ter algumas coisas da mulher que tem o telefone especial para idoso que passa na televisão, mas, no geral, a sociedade idealiza essa juventude. Agora, esse ano, especificamente, acho que para o Dia dos Namorados, teve uma marca de roupa íntima que colocou um casal idoso na propaganda. Foi uma atitude muito legal que eles tiveram, mas foi uma das primeiras vezes que colocaram um casal idoso tendo um momento íntimo, um momento romântico, um momento de intimidade. Isso é muito interessante. Então, a busca social para a luta contra o envelhecimento não é ficar jovem, é evitar ficar velho, é a fuga de todos os sinais associados ao envelhecimento. E esses sinais acabam sendo marcados como um sinal negativo, como algo que as pessoas devem evitar. Então, surge o primeiro cabelo branco da mulher, a mulher fica desesperada porque é uma marca de envelhecimento. Isso acaba focado na forma como a propaganda coloca isso. Então, mesmo que você vá fazer consumo para os idosos, você vai colocá-los sempre focando na proximidade com a juventude. Então, você vai ver os idosos na viagem, usando roupas da moda, a estética, você tem mil estéticas com propostas de rejuvenescimento, cirurgia plástica, botox, preenchimento disso, preenchimento daquilo, implante disso, reposição hormonal, implante daquilo, chip disso, chip daquilo, remédios para facilitar a ereção, a gente vai falar deles daqui a pouco. Ou seja, tem todo um movimento social dizendo que você não pode ficar velho e o seu objetivo, quando fica velho, é tentar voltar a ficar jovem ou evitar isso. Então, o envelhecimento, por outro lado, também é um momento de novas experimentações, porque, como a gente viu nos primeiros slides, a expectativa de vida está aumentando. Então, tinha um slide que todo mundo coloca, uma manchete de jornal, acho que de 1950, 60, morreu uma velhinha de 40 anos. Hoje em dia, 40 anos é jovem. A expectativa de vida mudou. A expectativa que a gente tinha da velhinha que ficava tricotando na varanda mudou. Aliás, não tem nem mais varanda para as velhinhas tricotarem. Então, mudou completamente a forma como a gente vê a expectativa de vida. A saúde das pessoas está cada vez melhor, por isso elas estão vivendo mais, o que representa um maior tempo livre disponível depois que as pessoas param de trabalhar. e dentro de uma sociedade onde a sexualidade é bombardeada na cabeça das pessoas o tempo todo. Você tem que ser muito sexuado, se você for ver as propagandas do vibrador mais legal, das coisas mais eróticas. Por outro lado, tem as restrições para o exercício da sexualidade mudou. Primeiro, para muitas vezes, você tem uma dificuldade de convívio social, muitas vezes a atividade social sair e namorar também é muito desgastante, tanto do ponto de vista físico quanto mental. Muitas vezes tem pessoas que ficam em relacionamentos de longo prazo e perdem parceiro. E aí até começar a se reestruturar para conseguir uma nova relação o mundo interfere bastante também. Existe um mito, e é um mito muito prevalente, que o idoso não é sexuado, é um mito. A gente sempre pensa a vovozinha da gente, o vovozinho da gente, eles não fazem essas coisas, mas eles fazem sim. Muitas vezes o idoso perde a autonomia, muitas vezes o idoso vai voltar para a casa dos seus filhos, ele perde a autonomia, ele para de dirigir, ele para de ter a capacidade de se mobilizar, de usar transporte público. E aí tem todo um estranhamento, porque não tem nenhuma regra na nossa sociedade de como a pessoa idosa vai vivenciar essa sexualidade. Então, até a própria pessoa não tem regra, não tem previsão para que a pessoa idosa seja sexual. Então, a gente nunca pensa em pessoas idosas tendo sexo até que você se transforma em uma pessoa idosa. Aí sim, você fala, peraí, as minhas necessidades não sumiram. A gente ainda tem desejos, a gente ainda tem vontades. Para a mulher, o que muda do ponto de vista orgânico? Os sinais de excitação e a lubrificação, especialmente a lubrificação vaginal, vão diminuir por conta da diminuição do fluxo hormonal causado na pós-menopausa. Então, gera uma atrofia da mucosa vaginal, uma diminuição da vascularização da vagina que produz essa lubrificação. Então, quando ela vai tentar ter uma atividade sexual com penetração, muitas vezes ela vai ter dor. Tendo dor, ela já não vai ter mais tanta vontade e muitas vezes ela vai começar a evitar ter atividade sexual. Muitas vezes isso gera um conflito emocional dentro do relacionamento, porque muitas vezes a falta de lubrificação é interpretada como falta de amor ou falta de desejo. Muitas vezes ela tem desejo, ela não tem capacidade orgânica para lubrificar. Mas, muitas vezes, o parceiro vai interpretar isso de um jeito diferente e aí começa a ter brigas e conflitos dentro do casal e ela começa a se sentir desvalorizada. Isso acontece para todo mundo? Não. Isso depende muito da forma como essa mulher encarava a sexualidade antes da menopausa. Então, mulheres que aproveitavam de uma maneira mais positiva a sexualidade, enquanto jovens, elas têm uma maior probabilidade de continuar aproveitando de uma maneira mais positiva a sexualidade. Para quem aproveitou mal ou para quem teve grandes dificuldades para lidar com a própria sexualidade durante a juventude, quando elas envelhecerem, não melhor, fica pior. Então, quanto menos se explora a sexualidade na juventude, mais difícil fica para vivenciar essa sexualidade à medida que a idade vai avançando. Mudam as responsabilidades familiares, como a gente já falou. Muitas vezes tem que cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar dos parceiros, muitas vezes parceiro doente, parceiro com graves problemas de saúde. E, às vezes, dependendo dos próprios pais. Existe um grande medo da solidão. A gente viu naquela tabela, lá no começo, que a quantidade de mulheres que envelhecem é muito maior que a quantidade de homens que envelhecem. Os homens morrem muito mais cedo, as mulheres têm muito medo da solidão. Então, tem essa percepção deturpada do seu corpo, causada pela pressão social. A pressão social diz que o corpo atraente é o corpo jovem. Então, o corpo idoso, ele é visto como um corpo com baixo potencial de sedução. E a pessoa incorpora essa imagem e ela se sente inferiorizada. Isso é muito complicado, até para ela poder se expressar sexualmente. De novo, isso gera medo de rejeição. E como é que o parceiro sexual ou como é que a própria família vai interpretar essa expressão com a sexualidade? De novo, volta o mito da sexualidade. Então, a mulher que expressa desejo sexual, a mulher que expressa vontade de ter uma parceria, uma mulher que expressa uma vontade de ter atividade sexual, ela corre medo, sim, de ser interpretada de uma maneira muito negativa. Tudo isso restringe. A sexualidade já é uma atividade que é muito associada a esses padrões morais. Para a mulher idosa, esses padrões morais sobem ainda mais. E volta ainda a questão da perda da autonomia. Muitas vezes, como é que ela vai chegar até o parceiro, como é que o parceiro chega até ela, onde ela vai encontrar esse parceiro, tudo isso influencia. E para o homem? Os homens têm uma queixa enorme. Eles também têm alterações na resposta sexual. Então, a principal alteração que os homens têm é o aumento do período de latência, que é o tempo entre uma ejaculação e o tempo que ele consegue uma nova ereção. Então, muitas vezes, essa mudança fisiológica que acontece com a maior parte dos homens ao longo da idade, muitas vezes, ela é muito difícil de ser encarada pelos próprios homens. Eles não conseguem se identificar. Eles funcionavam de um jeito e passam a funcionar de outro jeito. Eles acabam ficando perdidos nesse caminho. E homens com problemas sexuais dificilmente vão procurar ajuda. Primeiro, que tem toda a construção social da masculinidade, que o homem tem que ser forte, o homem não pode falhar, e tem toda a construção sobre a sexualidade masculina, que não pode ser discutida. Então, o homem guarda todo o seu sofrimento sexual para si. Ele não discute nem com ele mesmo. Então, tem o mito da autossuficiência. Ele resolve sozinho. Ele vai tentar mil estratégias. Por isso que ele vai comprar todos os produtos que aparecem na televisão. Sempre que tem um anúncio na televisão, aparecem duas pessoas pulando na câmara. Isso parece que é a representação da propaganda para gente fazendo sexo. O medo de, se ele não consegue manter uma boa ereção, ou se ele não consegue ter uma atividade sexual que ele considera satisfatória, ele também fica muito questionado a respeito da sua identidade masculina. Muitas vezes, a identidade acaba sendo construída em cima dessa função sexual. Muda a função sexual, ele perde a identidade, a identidade de gênero, inclusive. Muita vergonha, porque isso muitas vezes é encarado como uma falha. E, muitas vezes, medo. Medo de perder o relacionamento. Então, muitas vezes, tem muitos homens que acabam fugindo também dos contatos sexuais. Então, é o sujeito que vai dormir numa hora diferente da esposa, é um sujeito que vai ficar no boteco até mais tarde, um sujeito, se ele trabalha, ele vai ficar trabalhando até mais tarde. E, muitas vezes, eles não conseguem chegar para pedir ajuda. Eles vêm quando a mulher carrega eles para fazer isso. Os facilitadores da ereção, o Viagra especificamente, ele veio a mudar um pouco essa situação. Porque o sujeito vai lá na farmácia e ele consegue uma pílula que garante ele ter uma ereção e que faz ele acreditar que voltou tudo ao normal. Isso também pode gerar problemas dentro do relacionamento. Muitas mulheres, especialmente aquelas que não viviam bem sua sexualidade, que achavam que ia parar de ter atividade sexual, a partir do momento que elas entrassem na menopausa ou que elas envelhecessem, você tem um parceiro que tem farmacologicamente uma ereção que fica cobrando a mulher agora vamos ter relação e como é que você vai gerenciar tudo isso. E, para muitas mulheres, a ereção causada pelo Viagra não é natural, não é uma ereção de amor. Então, veja as interpretações, atividade sexual como manifestação do amor, que é uma coisa que tem que acontecer naturalmente, que não é específico do amor desse homem por esta mulher. Pode ser com qualquer mulher. E, para muitas que achavam que iam ficar sossegado, agora ele comprou o remédio, agora é o fim do sossego. E, muitas vezes, essa situação gera demanda para o serviço de saúde, porque o homem insiste para a mulher, ela começa a ter dor de novo e ela vem para o serviço de saúde procurar auxílio para trabalhar esta dor. Aqui, a gente tem uma pesquisa da Universidade de Indiana sobre diversas atividades sexuais. Se vocês puderem olhar aqui, vamos lá, mulheres 50, 59, 60, 69, 70 a mais. Opa, para frente. Masturbação, com 50, 59, 72 por... 54%, desculpa, 47%, 60, 69, 33, um terço das mulheres de mais de 70 anos se masturba. Receber sexo oral. 34% entre 50 e 59 anos, 25% entre 60 e 69 anos, um quarto das mulheres entre 60 e 69 anos recebeu atividade sexual oral. E 8% acima dos 70 anos. Relação sexual com penetração, 51% das mulheres, isso no último ano, entre 50 e 59 anos, e 22% das mulheres acima de 70 anos. ou seja, é extremamente frequente a atividade sexual em pessoas acima de 60 anos. Pode não ser o mesmo ritmo da juventude, mas sim, tem muitas pessoas sexualmente ativas na terceira idade. Outra questão importante, o uso de camisinha, nesse mesmo estudo, ele vai decrescendo com a idade, então, acima de 60 anos, isso 13 anos atrás, as mulheres usavam um pouquinho mais, mas era menos de 10% das pessoas com mais de 60 anos usavam camisinha na sua relação com penetração. Isso tem um impacto também na epidemia do HIV AIDS, que a gente tem o crescimento, especialmente em homens e também em mulheres, dos números, da prevalência do HIV em homens e mulheres acima de 60 anos. Importante pensar, a atividade homoafetiva também está presente e tem todas as dificuldades presentes para a pessoa homoafetiva que envelhece, porque, além de você pegar todos os preconceitos estereótipos a respeito do envelhecimento, você vai pegar todos os preconceitos estereótipos a respeito da homossexualidade, que muitas vezes são mais arraigados para a geração mais antiga. Então, isso ainda acaba sendo um fator agravante para o exercício da sexualidade. E quanto mais a gente estiver atento para essas questões, para poder estar aberto para ouvir isso, a gente pode ajudar muito mais essas pessoas. Então, quando a gente fala em sexualidade, muitas vezes as pessoas pensam que a gente está falando especificamente de um ato genitalizado, do ato do coito. que ela é só uma das expressões da sexualidade. Sexualidade tem muito mais a ver com todo o resto do contexto associado ao prazer. Então, a gente tem muitas outras formas de expressão da sexualidade, o reconhecimento, o afeto, ternura, respeito, rituais de sedução, muitas vezes eles são muito mais importantes do que a própria relação sexual. a parte genitalizada é apenas uma das partes. Busca do prazer, o prazer pode ser obtido de infinitas maneiras. E todas as preferências, experiências, descoberta da identidade da atividade sexual, são formas de se expressar na sexualidade. Grande maioria das pessoas pensa que sexualidade se resume à atividade sexual. para muitas pessoas a atividade genital é limitada ou não tão prazerosa. Mas isso não impede que as outras expressões da sexualidade possam ser buscadas, ativamente buscadas e aproveitadas. Isso que é uma coisa que é muito importante. A gente poder ampliar o espectro. Muitas vezes o próprio paciente fala que a sexualidade depende do meu genital. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente pode até trabalhar questões locais, mas muitas vezes isso a gente não consegue lidar. Então, as mudanças físicas e psicológicas podem levar a diminuição da autoestima e redução da resposta sexual e do desejo. Então, tem uma série de fatores que não são físicos, que não são orgânicos, que podem afetar a sexualidade. Então, o estado de saúde geral e os medicamentos que usa. O uso de antidepressivos. Antidepressivos são muito... Eles influenciam muito a sexualidade, muitas vezes de maneira negativa. Se a pessoa está realmente deprimida, ele usa o antidepressivo, a sexualidade pode melhorar. Mas um dos efeitos colaterais, especialmente os inibidores de recaptação da serotonina, eles prejudicam o desejo sexual. problemas crônicos de saúde, dores crônicas, problemas, limitações de movimento, problemas com neoplasias, qualquer problema de saúde em geral que diminua o estado de saúde geral vai diminuir o interesse da pessoa para as questões de prazer. Insatisfação com o prazer com o parceiro. De novo, as pessoas na mesma casa às vezes com mágoas de anos, de décadas, com problemas de comunicação muito grande. Isso prejudica bastante a forma como as pessoas interagem sexualmente. Muitas mulheres consideram que a obrigação delas fornecer sexo para o marido, para o marido se satisfazer para ele não procurar outra mulher fora de casa. E com isso elas deixam de lado o próprio prazer, o próprio desejo para quando elas fazem sexo para o outro e não para si mesmas. O trabalho da gente aqui é tentar fazê-las entenderem o que elas querem, o que elas gostam, o que elas podem tirar de bom dessa situação. Estatus socioeconômico não é necessariamente você ser rico ou você ser pobre, mas você ter mudanças muito bruscas em padrão de vida. Isso acontece muito quando a pessoa larga o período de trabalho, entra na aposentadoria, tem uma mudança muito grande nos ganhos e você tem uma mudança enorme do padrão de vida e tem mudança na forma como ela se enxerga, ela cria novos estresses e que interfere também, às vezes, de maneira muito negativa na forma como ela vai responder sexualmente ou vai ter desejo sexual. Começa a olhar muito mais como é que ela vai sobreviver do que como ela vai namorar. Está certo? Os fatores relacionais são mais importantes do que a idade e do que a menopausa para a diminuição do desejo. Então, o tipo de relacionamento, a forma como ele se relaciona, esse casal está feliz da vida ali, transando, é muito mais importante a forma que o relacionamento se estabelece do que a parte hormonal ou que o número que aparece na certidão de nascimento. Para problemas de orgasmo, a parte fisiológica e psicológica é mais importante do que a parte relacional. Então, quando a queixa da mulher é que ela tem menos desejo, a gente tem que olhar muito mais para a questão, a gente tem que olhar para tudo, mas a gente tem que olhar mais para a questão da parceria. E as mulheres que têm problemas de orgasmo, a gente tem que pensar mais na fisiologia e também na questão psicológica. Muitas vezes, ansiedade interfere, expectativas muito altas podem interferir para a dificuldade de orgasmo da mulher. E o que a parceira tem a ver com o marido? Então, muitas vezes, o descontentamento da parceira é um dos motivadores para o homem procurar ajuda para o homem sexual. Muitas vezes, os homens escondem, eles só vão quando a mulher empurra. E muitas vezes, a mulher vai buscar ela ajuda quando o problema está no parceiro. Ela fala, a minha vagina está muito isso, muito aquilo, e o meu marido não consegue nem ter ereção. O problema é do marido, mas ela vem buscar ajuda com o ginecologista. Então, muitos homens só vão buscar ajuda depois que a mulher coloca eles contra a parede. Ou é a mulher que vai buscar ajuda para resolver o problema do parceiro. Então, quando a gente está ouvindo uma queixa sexual, a gente não pode ficar limitado a um ou outro parceiro. A gente tem que ver o casal como um todo. O que o profissional de saúde tem a ver com isso? Então, o profissional de saúde, ele pode e deve diagnosticar e tratar todas as questões orgânicas que podem ter impacto na vida sexual. Repor hormônio quando precisar repor hormônio. Identificar crenças, atitudes, o que a pessoa pensa a respeito, o que esse casal está acreditando ou muitas vezes eles acreditam, uma das que é mais comum, que eles têm que funcionar exatamente como eles funcionavam 50 anos atrás no início do relacionamento. E muitas vezes a gente se questiona, mas você não consegue fazer muitas coisas iguais aos 17 anos agora que você está com 65. Por que o sexo deveria ficar igual? Então, você tem que adaptar a sua atividade sexual para a tua necessidade ou a tua possibilidade atual. Então, propor que atividades que possam alterar essas atitudes. E mandar para os homens para avaliação neurológica, todo mundo para a psicoterapia quando necessário. Pode usar hormônio, as mulheres estão agora usando o chip disso, o chip daquilo. quando usam hormônio, raramente, a única aprovação que a gente tem, mulheres oforectomizadas podem ter um efeito positivo, mas não tem nenhuma formulação disponível, especialmente nem rede pública, nem farmacologicamente, tudo tem que ser manipulado. e não tem nada específico para a mulher, tem testosterona para homem, para a mulher não tem. Não é para dosar testosterona para diagnóstico, especialmente em mulheres com falta de desejo, não façam dosagem de testosterona para dizer agora sua testosterona está baixa. Não existe essa correlação, tem mulheres com testosterona baixa e desejo normal, e tem mulheres com testosterona normal e desejo baixo. não existe dentro do que a gente tem hoje em termos laboratoriais uma eficiência da testosterona como marcador de disfunção sexual, não existe um valor baixo de testosterona para a mulher. E o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas vivam suas fantasias, que as pessoas fiquem juntas e aproveitem bastante a sua sexualidade. o máximo de tempo possível. Quando a gente encaminha para a gente, aqui no HC, a gente faz a terapia sexual, o que a gente quer que aconteça? Primeiro, que o casal se comunique melhor, que o casal tenha mais clareza, que seja mais assertivo, que consiga pedir com mais clareza aquilo que eles desejam um do outro. Mudar os padrões estereotipados do funcionamento sexual. Relacionamentos de longo prazo muitas vezes estabelecem formas de se relacionar sexualmente que são muito padronizadas, burocráticas, previsíveis e chatas. Então, chega sábado, depois do futebol, deita junto, põe a mão aqui, põe a mão ali e aí acontece a relação. Do mesmo jeito, toda semana, nos últimos 50 anos, mudar esses padrões para poder criar alguma novidade, ampliar as alternativas de obtenção do prazer, não ficar restrito à questão da penetração, da genitalização da relação, diminuir a atenção e a responsabilidade, transformar essa sexualidade de uma coisa muito concentrada na genitalidade em uma coisa mais ampla que vai envolver diversos outros aspectos da vida. Então, eu queria dizer que você tomar uma bebida gostosa junto com o seu parceiro num ambiente gostoso também é uma expressão da sexualidade. Você abraçar, assistir um seriado juntinho no sofá também é uma expressão da sexualidade. Você poder beijar na boca também é uma expressão da sexualidade. Colocar a genitalidade como mais uma coisa que pode ser usada, mas que deixa de ser a coisa mais fundamental. Está certo? Bom, isso aqui é o que a gente tinha para falar, acho que a gente ainda tem mais um tempo para conversar agora, tirar as dúvidas. Tentei fazer relativamente curtinho. Está bom? Ah, esse telefone está errado. Não é mais o telefone, não anote. Está certo? E é isso. E a gente vai ter o curso de sexualidade feminina agora em novembro. Quem tiver interesse é só se inscrever aqui no ginecusco.com.br e aí a gente pode começar a conversar. Então, é isso. Odel, muitíssimo obrigada. Acho que foi super esclarecedor. E para aquecer aqui o ambiente, eu tenho uns comentários e umas perguntas. Pode ser? Manda. Eu achei super interessante que você mostrou que o envelhecimento é muito heterogêneo. A gente pode envelhecer com doenças e sem, né? E, enfim, depende em grande parte daquilo que nós fazemos no decorrer da nossa vida. Então, isso também é uma possibilidade bem interessante. Um outro aspecto que eu achei muito legal é que você falou que muitas vezes as pessoas querem funcionar depois de idosos como funcionavam aos 20 anos, né? E isso é bem legal a gente ver num outro local. Sabe quando, Théo? Quando tem competição, por exemplo, de natação, de corrida ou qualquer outro esporte entre idosos, que eles, além de competirem, eles, nós, além de competirmos com os demais, competimos conosco os mesmos aos 20 anos. Então, nós achamos que ainda podemos fazer aquilo que fazíamos aos 20 anos. Então, esses eram os dois comentários e a pergunta é a seguinte, você falou da testosterona de não dosar para a mulher, mas para homem também não? para homem, já é uma outra questão, porque você tem níveis, você tem uma diminuição de nível de testosterona, acho que a gente tem uma grande discussão acadêmica se existe a tal da andropausa, porque enquanto para a mulher você tem um fenômeno cíclico de menstruação e você tem uma coisa muito bem marcada que acaba o hormônio, para o homem esse é um processo que é contínuo, lento e constante. E aí, esse processo lento, contínuo e constante não dá para você correlacionar ele diretamente com questão de falta de energia, cansaço, estresse, porque todo mundo está cansado com falta de energia e estresse. Não é? Dentro da sociedade ocidental, pandêmica, está todo mundo estressado, está todo mundo cansado, está todo mundo com dificuldade e o leite está custando sete reais a gasolina, agora a gasolina abaixa um pouquinho. Está tudo estressante, está todo mundo estressado. Aí você vai dizer não, a culpa é da testosterona. Então, a gente tem que Muitos geriátricos, inclusive, não acreditam em andropausa. Muitos não aceitam isso. Eu também não. Eu não sou muito favorável ao uso de testosterona como, de novo, existe todo esse mito que é colocar testosterona como um hormônio rejuvenescedor. Não é. Não. É, eu gosto de dizer, sabe, Tel, que quem está procurando a fonte da juventude está perdendo tempo, porque ainda não existe. Estão procurando desde vários séculos antes de Cristo e até hoje não encontraram. Então, é melhor a gente se cuidar com aquilo que a gente conhece, né? Boa alimentação, atividade física, ser sociável, etc. Eu acho que é isso. E, Maros, a busca da fonte da juventude que você falou, ela gera um mercado gigantesco. Então, tem propaganda na televisão de tudo, novos procedimentos, né? Alguém já citou o laser aqui no chat. E, o laser é o futuro, o laser vai resolver tudo. Também não. Laser não cria prazer. Laser não cria aconchego. Você pode mexer em colágeno, você pode mexer em anatomia, você pode mexer em fisiologia. Mas sexualidade é muito mais do que anatomia e fisiologia. É basicamente cabeça, é isso mesmo. É basicamente a forma como você interpreta o outro. O problema é que o profissional de saúde, quando ele é confrontado com isso, ele vai tentar lidar com essa coisa que é cabeça, que é social, que é com as ferramentas que ele tem. Não é a ferramenta que eu tenho. Eu tenho remédio, eu tenho cirurgia, eu tenho laser, eu posso fazer fisioterapia, alongamento disso, alongamento daquilo, massagem daquilo. A questão é como você interpreta isso. muito mais, a nossa atuação como profissional de saúde é muito mais de dar acolhimento para as queixas e muito cuidado quando a gente promete uma resposta. Porque aí eu prometo que eu vou fazer o laser, eu vou fazer o chip das galáxias de você, eu vou fazer seja lá o que for, e aí você vai ficar bom, você vai ficar jovem. Aí, a pessoa não fica jovem, o que acontece na cabeça dessa pessoa? Olha, a doutora Cláudia, que é tão sabida, ela é da Secretaria da Saúde, me passou o chip e não sei o que lá, e não deu certo, eu devo ter uma coisa muito ruim, deve ter algo muito errado comigo. E essa pessoa piora, essa pessoa, quando falham as tentativas, quando você está lidando com a sexualidade, a pessoa tem que estar tomando cuidado, e essa é uma coisa muito diferente, porque o paradigma da saúde é, eu, enquanto profissional, eu resolvo o problema do doente, ou da pessoa, a gente já considera ele doente, se ele está na saúde do doente. Então, eu, profissional, resolvo. Em sexualidade, não é assim, eu sou sexólogo, eu não resolvo o problema da sexualidade de ninguém, eu ajudo as pessoas a acharem a solução, mas não sou eu que resolvo. Acho que é essa, e é um ponto muito diferente do que o profissional de saúde está acostumado, a gente tenta resolver o problema do outro. E para muita coisa funciona, para muita coisa a gente resolve, tem problema com isso. Mas, para a sexualidade, é outra coisa. Verdade. Eu queria abrir, então, para quem quiser fazer perguntas, vamos tentar abrir o microfone e falar. Se embolar, daí a gente organiza de forma a levantar a mão, pode ser? Alguém tem alguma pergunta? Não se acanhe, nós estamos em casa, ninguém está ouvindo? Tem algumas coisas no chat já. Você quer ver aí, Théo? Eu não estou conseguindo ler o chat. Tá, aqui, vamos lá. Deixa eu começar lá de cima. Acabou os Bom Dias, tem uma sessão de Bom Dias aqui. O Edgar perguntou se a gente devia ofertar o laser. Eu acho que o laser ainda tem que ser melhor estudado. Ele é promissor para algumas coisas, mas ele não é mágico. Isso é uma coisa interessante também. Para a sexualidade, tem uma coisa que é importante. Como é psicológico, muitas vezes, efeito placebo é gigante. Se você fala para uma pessoa, toma uma pastilha de açúcar, três vezes por dia você vai ter mais desejo sexual. Se a pessoa tiver um bom vínculo com você, se ela acreditar nisso, ela vai ter mais desejo. Não porque a pastilha de açúcar vai ter algum efeito farmacológico, mas a parte comportamental envolvida nisso, ela pode mexer com a sexualidade do casal. Então, laser tem que ser muito bem estudado e muito bem específico, porque agora, do jeito que ele está sendo vendido agora, ele serve para tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Média de idade que a sexualidade é focada nas genitálias, que já não é o principal estudo. Não tem estudos muito específicos a respeito disso, porque é muito difícil estudar a sexualidade. Quando a gente vai estudar a sexualidade, é uma coisa muito importante. A maior parte das pessoas mente quando se pergunta a respeito de sexualidade. As pessoas tentam encaixar as suas respostas naquilo que elas acham que o interlocutor quer ouvir. Ninguém vai querer passar vergonha, porque, de novo, o tema é tabu, o tema é complicado. Então, ninguém quer dar uma resposta muito sincera. Muitas vezes, a vivência que a pessoa tem, as pessoas nem tem para elas mesmas. Então, muitas vezes, é muito difícil ter respostas especificamente sobre o que você faz, como você faz. O que as pessoas veem aqui no HC, elas perguntam para a gente é doutor, eu quero ter um sexo normal. Eu não faço ideia do que a senhora está falando. Sexo normal para quem? Sexo normal que a senhora faz pode ser diferente da pessoa que veio antes daqui ou da próxima pessoa ou do que eu faço na minha casa. Eu não tenho um padrão de sexo normal. Isso vou ter que ver muito individualmente. Essa é uma outra coisa. Não dá para generalizar em sexualidade. em sexualidade você vai ter que ver cada indivíduo e cada história e cada vida e cada detalhe individualmente. Não dá para fazê-lo. Você vai ter as informações genéricas que você tem em qualquer site. Masturbação é legal. Masturbação, inclusive, não é para todo mundo. Tem gente que tem restrição. Tem gente que tem restrição moral. Então, você vai ter que olhar para essa pessoa. Se você falar fica se esfregando aí, a pessoa vai se sentir pior, porque você está falando para ela fazer uma coisa que ela não concorda. Então, você tem que entender a pessoa para saber o que você vai propor. Para você poder procurar algo no sentido que ajude realmente essa pessoa. Vamos ver o que mais aqui. Janaína Tintori. Importante a gente discutir a sexualidade das mulheres no climatério. Nem sempre as políticas públicas estão voltadas para essa fase nesse sentido. sim, ficando apenas o foco nas doenças crônicas e oncológicas. Você tem toda a razão, Janaína. A discussão da sexualidade ainda está muito no começo enquanto valor de aspecto de saúde. A gente tem tanto que não existe referência de sexualidade no cross. É muito difícil. Sexualidade ainda está lutando para se erguer enquanto algo útil e necessário. a gente trabalha como aqui o HC é um hospital terciário, a gente pega muita paciente oncológica, a gente pega muita paciente reumatológica graves e que vem para a gente falando, olha, eu estou grave, eu estou no período final da vida, independente, por causa da doença, mas eu quero namorar. Eu quero intimidade, eu quero proximidade. E a gente trabalha com elas na limitação do que elas têm para elas estarem e melhorarem muito a qualidade de vida. que muitas vezes quando as pessoas têm uma doença crônica ou uma doença oncológica, ela para de ser a Dona Maria e vem o câncer de ovário da Dona Maria ou o câncer de pulmão da Dona Maria e a Dona Maria ainda quer abraço e a Dona Maria ainda quer passear. Ela não quer só fazer quimioterapia, ela precisa de quimioterapia, ela precisa da cirurgia, ela precisa do cuidado, de saúde, mas ela precisa também do resto da vida. Então, sexualidade é uma porta gigantesca para a pessoa começar a se conectar com a vida e acho que essa é uma questão. Quando a gente trabalha muito saúde, você está conectando muito com a morte ou tentando lutar com a morte. e quando você está trabalhando sexualidade, você está fazendo uma conexão com a vida e isso ajuda, isso é terapêutico para encarar as outras coisas. Isso dá sentido... Hã? Não, desculpa, eu te interrompi, desculpa. Não, mas isso dá sentido para a pessoa encarar a batalha que ela tem contra a doença, contra os problemas, contra outras coisas. Então, poder encarar a pessoa como um ser humano pleno é uma coisa fundamental. Vamos ver, próxima pergunta da Edjane. Se tem algum grupo de apoio aos idosos no HC, o atendimento é individual. A gente tem a geriatria do HC, a geriatria trabalha bastante a questão da sexualidade. Tem um ambulatório na geriatria de sexualidade no HC. A gente, na ginecologia, a gente recebe, a gente tem, a gente faz terapia em grupo, aliás, saiu publicado ontem do Clinics, fazer mais um merchan, o nosso trabalho sobre terapia cognitivo comportamental em grupo para o tratamento das disfunções sexuais. Ele não é específico para idosos e é uma coisa muito bacana que a gente faz grupos intergeracionais. Então, a gente tem um paciente de 25 anos sentado junto com a senhora de 68. E muitas vezes você vê que os problemas delas são parecidos. E elas se identificam e conversam. Também tirar da caixinha o idoso é uma coisa separada. Porque senão... O que eu queria falar naquela hora é que você estava falando da mulher com câncer de ovário ou câncer de mama que continua tendo desejo e tudo. Isso muitas vezes acontece quando se perde o parceiro também, né? Quer dizer, perdeu o parceiro. Infelizmente, não tenho mais aquele companheiro de 60 anos, etc. Isso não significa que a pessoa não possa continuar a ter desejo, né? Sim. E aí, imagine alguém bastante idosa vir com uma conversa dessas, né? Para a família. Já pensou? É verdade. Você falou uma coisa importante que muitas vezes o que impacta na sexualidade do casal muitas vezes é o parceiro ter uma doença crônica que muitas vezes e aí qualquer um dos dois quando um fica muito debilitado, né? Você muda o papel do outro parceiro. Então, ao invés de ter uma relação de igualdade, um passa a ser o cuidador do outro. e aí você muda que ele para de ser enxergado como um parceiro e começa a ser enxergado como um filho. Isso muda completamente a erotização do casal. E aí a gente volta na terapia e fala mas ele é teu filho? Você quer que ele fique neste papel? Você quer ocupar esse papel de mãe dele? Mesmo que ele tenha necessidade de que ele precise ser cuidado. Você não vai mudar a patologia física, a gente vai mudar a interpretação da coisa. É isso, e é muito difícil a pessoa falar depois de uma determinada idade quando ela perde a autonomia, agora fala eu quero namorar. Achei um bonitão no Tinder, porque agora elas também estão usando o Tinder, que facilita muito, atrapalha muito também, cria situações de vulnerabilidade. A gente tem que falar também existe vulnerabilidade para a violência. Tem muita gente que uma situação de violência que acontece especificamente com a mulher idosa é um sujeito mais jovem seduz, a mulher começa um namoro com ela, começa a ter uma atividade sexual e depois ele começa a chantagear a mulher que ele vai contar para a família. Começa a exigir dinheiro. Isso existe, é uma vulnerabilidade. é violência sexual isso. E é uma coisa que você não vê numa idade mais jovem. Mulher sendo chantageada por conta disso. Andréia Cristiane falou, curso de imersão aberto ao público? Não, curso de imersão é para profissional de nível superior. É curso profissional, não é para divulgar para o público. Você é muito bem-vindo. O que mais? O que mais? Na prática, existem pacientes que respondem muito bem a doses baixas de testosterona. Elas respondem muito bem também a pastilhas de açúcar. Nem sempre a questão é só emocional. Os hormônios são muito importantes no contexto geral. Hormônios, de novo, obrigado pela contribuição, Neuza. Hormônio não é mágico. E uma das coisas mais importantes dentro do relacionamento sexual é contexto. É como a coisa vai se dar quando eu posso me entregar sexualmente, quando eu posso dizer que está joia, não, isso aqui é pecado, não, isso aqui... E não tem hormônio que crie isso. O hormônio vai trabalhar com questão anatômica, ele vai trabalhar com questão fisiológica, ele vai dar atrofismo genital. Você tem uma atrofia genital, você dá hormônio, você dá estrogênio, a vagina fica mais elástica, fica mais úmida, fica mais trófica. Isso sim, isso melhora, isso diminui dor, isso facilita a relação, sim, mas isso não tem relação direta com o desejo, você está tratando atrofia, você não está tratando sexualidade. Não sei se deu para entender que a questão é diferente. E muitas vezes a gente faz a associação dos hormônios, muitas vezes baseada na questão de uma lógica de gênero. Se você for pensar, hormônios masculinos fazem as pessoas ficarem agressivas, sexualizadas, fortes, ativas, impulsivas, enquanto os hormônios femininos fazem a mulher ficar sensível, chatinha, não sei o que lá, isso que o hormônio faz, ou essas são as representações de gênero para os sexos, e que a gente está atribuindo aos hormônios. Então, precisa ver quem é o primeiro, se é o ovo ou a galinha. Eu tenho muita restrição a esse uso do hormônio como resposta. Testosterona pode, pode, mas a gente não sabe de que forma, em que dose, se é cíclico, se é dose única ou não, já tem estudos tentando fazer. Testosterona, ela está disponível no mercado faz muito pouco tempo, começou em 1935. para as pessoas usarem. As pessoas podem usar, faz quase 100 anos que tem testosterona para usar. O pessoal está usando, sim, está usando loucamente. Você tem de mulher de voz grossa na rua? Porque engrossa a voz, aumenta clitóris, cria pelo no corpo, cria barba, tem todas as coisas, que já coloco até a pergunta da Flávia, de Marília, como é que eu falo com as relações não binárias. Então, você vai ter expressões de sexualidade que fogem da questão binária, masculino, feminino. Você tem todo um espectro no meio. Para muita gente, agora, essa questão anatômica, binária, está mudando também. Agora, está sendo normalizado ter voz grossa, está sendo normalizado ter um clitóris grandão, porque as pessoas estão tomando remédio, estão tendo essas alterações. Essas alterações, elas não são reversíveis. Também, tem todo um mercado de cirurgia para corrigir essas alterações. Você coloca o chip, você paga uma nota pelo chip, depois você paga uma nota pela correção do chip. Assim como todas as outras cirurgias. Agora, eu estava vendo o wall antes da gente começar, todo mundo falando como é maravilhoso tirar a prótese de mama. em toda moda, o tempo, coloque a prótese, tire a prótese, faça isso. Então, relações não binárias, elas aparecem, a gente não trabalha especificamente com a identidade de gênero. A Mariana completou aqui. Não binaridade é sobre identidade de gênero e não práticas. Basicamente, é isso. A gente trabalha muito sobre como as pessoas vivenciam a sexualidade, não como elas vivenciam a identidade delas. A gente tem um setor na endocrinologia que vai trabalhar com, e eu não diria nem o pessoal não binário, é o pessoal trans. O pessoal não binário não necessariamente procura o atendimento médico. Eles vão trabalhar a expressão da sexualidade em um contexto extra-saúde. Muitas vezes, a gente tem pacientes que transitam pelo gênero de uma maneira relativamente tranquila. E tem dúvidas muito específicas. Olha, com meninos eu me sinto assim, com meninas eu me sinto assado. Eu tenho dúvida neste lado, eu tenho dúvida daquilo. Às vezes, elas vêm e aparecem. Mas aí varia e a gente trabalha cada caso individualmente. Não tem uma coisa específica, generalizada para a população não binária. Mas elas são acolhidas, com certeza. diversidade nos sentidos. Escala sobre a avaliação da sexualidade dos idosos para usar no circuito de história. Eu sou muito, tenho muita limitação sobre o uso de escalas. Porque, novamente, as pessoas ou mentem ou não têm noção. Então, é muito mais fácil durante a entrevista você poder perguntar ativamente como é que está a sua sexualidade. você namora, está bom, você tem atividade sexual, tem dor na atividade sexual, tem penetração. O que é o sexo para você? Tem prazer? Está bom para a senhora? Está bom para o senhor? Se ela falar está bom, acabou. Você não vai ficar discutindo a senhora a senhora devia transar mais, a senhora devia ter mais orgasmo. É a pessoa que define o quanto está bom para ela. Simplesmente perguntar para ela como está a qualidade da vida. Muitas vezes, quando você abre essa pergunta, ela fala, nossa, que bom que alguém perguntou porque eu queria falar disso há muito tempo. E aí, elas falam. Formação para a roda de sexualidade do idoso. Para além do sexo, que é limito, prazer, artigo da terapia comportamental é Clinics. Saiu agora, ontem. Janaína e Edjane. O artigo saiu ontem. Nem eu tenho o link. Sexualidade e prevenção de estes. Sífilis está crescendo na população geral e nos idosos não é diferente. O enfrentamento do HIV no idoso demorou porque ninguém acreditava que o idoso transava. Então, demorou. A gente não precisa focar nisso porque eles são santos, todos os velhinhos são puros, etc, etc, etc. E aí, aparece um monte de velhinhos e velhinhas que estão ocupando um grande espaço no serviço de infecções sexualmente transmissíveis HIV. Helen, quais os artifícios naturais podem ajudar nesse momento do climatério de queda hormonal. Então, existem várias alternativas fitoterápicas ou não hormonais, mas o hormônio, quando bem indicado, ele é bom, gente, eu sou contra o hormônio, não posso, mas ele tem que ser muito bem indicado na época certa, no tempo certo, na quantidade, de queda hormônio. Então, existe uma série de fitoterápicos, existem mudanças de qualidade de vida, muitas vezes, a melhor coisa que melhora atrofismo genital é atividade sexual. Eu já atendi pacientes de 76, 77 anos com zero terapia hormonal, mas com atividade sexual contínua, desde antes da menopausa, que não pararam nunca. O exame físico delas era normal igual de uma mulher jovem, sem tomar hormônio nenhum. Então, o uso preserva. A Naira pergunta, uso de vibradores é comum nas mulheres mais velhas? É uma alternativa utilizada na perda? Como indicar para as pacientes que vocês indicam como comprar? Boas perguntas. Vibrador está na moda. Então, a gente tem que lembrar que, toda a questão da sexualidade está envolvida em uma questão de mercado. Então, brinquedos sexuais passaram a se tornar alternativas muito bacanas e válidas. E você vai abrir qualquer site da internet, você pega o melhor sugador, pega o melhor vibrador, pega o melhor isso, o melhor aquilo, você compra isso fácil na internet. De novo, existe um gap geracional. Quanto mais velhas, maior o preconceito, e aí de novo entra o conceito de que uma relação sexual normal, muitas aspas, nesse normal, só pode acontecer quando tem um homem e uma mulher e quando tem penetração. Se você colocar um brinquedo, ela deixa de ser normal e a mulher tem resistência para isso. a gente tem muitos para se falar não, isso eu não quero, eu quero o que eu considero normal. Então, mulheres mais velhas muitas vezes têm resistência para o uso de brinquedos, porque, de novo, a questão de masturbação nem sempre é uma questão que é vista com naturalidade por essas mulheres e isso tem que ser respeitado e pode ser discutido, mas a gente tem que levar em conta os conceitos que essa mulher está trazendo. Alternativa, na perda do cônjuge e, às vezes, na presença do cônjuge também. Não é necessariamente uma coisa que você precisa perder o parceiro para usar. Você pode ter vários objetos de prazer. Como indicar? Primeiro, pergunto, o que ela pensa a respeito? Qual é a ideia dela a respeito? Se ela já pensou nisso? Muitas vezes, elas já viram, já procuraram. Normalmente, a gente não indica como comprar, porque isso é uma coisa da paciente, ela que vai escolher. E está muito fácil. Uma das coisas que as pacientes falavam é assim, eu tenho vergonha de entrar no sex shop. Hoje, você não precisa mais entrar no sex shop. Você entra na internet e você escolhe. Para muitas, elas fazem turismo de sex shop, vão lá, olham-se, maravilham, se assustam e depois elas escolhem e cada uma vai escolher aquilo que mais lhe convier. Não cabe ao profissional de saúde sugerir. Então, não usar a própria experiência, não usar a experiência pessoal. Não, eu gostei muito do vibrador, marca tal. Não faça isso. Deixa o paciente escolher para o bem ou para o mal. Fisioterapia pélvica, com certeza, ajuda em relação a dores. Verdade. User não teve lista de presença. O que mais? Acabou. Essa foi a última. Quem quiser conversar mais, a gente ainda está aqui disponível. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aí a gente está com pena de cortar o tel, porque está tão interessante. se alguém tiver alguma pergunta, a gente continua com o tel. O que vocês acham? Alguém tem mais alguma? Aproveitem. É raro a gente ter pessoas que falam assim com tanta liberdade, tanta facilidade sobre esse tema. E é muito bom, né, tel? Poder te ouvir. Ok. A Kelly pergunta onde está a lista de presença. Não tem lista de presença, Kelly. Mariana levantou a mão. Tel, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Mariana. Eu queria saber, Tel, como que a gente pode abordar esses idosos de uma forma que a gente faça acolhedora, né, para que a pessoa se sinta confortável para falar sobre a sua orientação sexual, né, que por vezes a gente tem essa ideia de que esse idoso que chega para a gente é um idoso, né, ah, então é casado com uma mulher. A gente já tem essas ideias pressupostas, né, de entender a orientação sexual dessas pessoas que chegam. Mas, por vezes, a gente pode errar, né, e aí causar um momento ali de quebra de vínculo que a pessoa se sinta confortável para falar sobre as suas parcerias, as suas práticas sexuais, os seus desejos, né, e até minta sobre isso, né, porque a gente sabe que tem pesquisas que mostram como as pessoas idosas, não só as pessoas idosas, mas dissidências sexuais de gênero tem medo dos profissionais de saúde, né, como vai ser esse atendimento. Eu queria saber de você, como abordar, né, quando a gente for perguntar, de uma forma que a gente faça sem esses pressupostos de generalistas que a gente tem. Você está falando como é que a gente trabalha sem ter o pressuposto da heteronormatividade, das relações que a gente tem. Quando você está trabalhando com a heteronormatividade, você está acertando em 95% dos casos, mas você vai ter 5% a 10% que você vai errar. A primeira coisa é começar a ver o quanto você está confortável com a questão. Porque essa é uma das questões. O preconceito por parte do profissional, ele existe. O medo das pessoas LGBTQIA+, ele é fundamentado. Porque, sim, existe um viés de preconceito na nossa sociedade, existe um viés de preconceito de gênero ou de não-binariedade ou de qualquer coisa que seja fora da heteronormatividade entre os profissionais de saúde. A gente não é treinado para lidar com essa população. Então, a primeira coisa é ver o quanto você está confortável com o dia. Porque isso é a coisa mais fundamental no teu relacionamento com o cliente. Porque como é que você sabe, né, como é que você sabe qual é a comida favorita do teu cliente? Você vai lá e pergunta o que você gosta de comer, como é que é a sua dieta. Não é? Então, por que você não pode perguntar? E se você, quanto mais natural você tiver para perguntar, tudo bem, eu pergunto normalmente. Você gosta de meninos? De meninas, você gosta? Ah, não, doutor, então, acabou. Mas poder perguntar como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Porque é, o paciente pode não achar. Mas você poder perguntar. E, às vezes, quando você vai fazer essa pergunta, tranquilo. E é assim, com quem você gosta de namorar? Você gosta de namorar com menino, menina? Sempre namoro com meninas? E, às vezes, sim, exatamente, você se surpreende. tem muita bissexualidade escondida. A gente tem os estudos que a gente tem a respeito de identidade sexual. Você tem uma identidade homossexual em 4% a 6% da população. Mas, quando você pesquisa prática homossexual, você vai de 10% a 20% da população. Assim, prática homoafetiva é muito diferente de identidade homoafetiva. Isso, muitas vezes, se confunde. Porque a gente trabalha dentro do padrão binário, tudo entra em valores absolutos. Então, é ou 8% ou 80%. Ou é é de um lado ou é do outro. Você não tem meio. Você não tem, como se diz, gradiente. Você perguntar e poder admitir que existe gradiente, olha, não, pode ser. Se acalma a pessoa também. Quanto mais naturalizada você estiver com o tema, mais fácil fica. O que é uma coisa que não é tão simples quanto é o que eu estou falando. Mas é importante a gente trabalhar a gente enquanto profissional para poder atender essa população como a gente atende todo mundo. É parar de tornar essa população especial. Englobar elas dentro da normalidade. Eu acho que essa é a questão. A nossa é uma coisa de outro mundo. Eles não são de outro mundo. Eles comem, bebem, têm ansiedade, anseios. Angústias do mesmo jeito que todo mundo. E tem toda uma situação de violência crônica, estrutural, que a gente precisa lidar. Ok? Obrigada, Théo. E é importante falar sobre isso, né, Théo? Porque a gente precisa naturalizar o natural, né? E, por vezes, quando a gente não faz isso, a gente pode perder informações importantes no atendimento, né? Então, recentemente, num atendimento como assistente social, se eu não tivesse tido esse feeling de trazer isso com naturalidade, eu ia perder ali um atendimento sobre homofobia que o idoso estava sofrendo, né? Então, a gente tem que estar atento. Tem todos os desafios para o idoso LGBT, que ia mais. Eu não sei se eles já incorporaram os queias e as mais. Acho que eles ainda... esta geração ainda não... a geração que ainda não envelheceu. Mas acho que tem grandes desafios para a expressão, o preconceito, a coisa vai ficando... é bem complexa para a gente trabalhar. Théo, eu quero te agradecer muito. Nós vamos te convidar outras vezes, viu? Fique à vontade. É um prazer estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho mais, viu? Muitíssimo obrigada. Eu quero pedir que quem é de Hospital Amigo do Idoso, por gentileza, permaneça na reunião. Os demais estão convidadíssimos a ficar, mas se tiverem outra atividade, estão livres, tá? Então, eu vou pedir que quem é dos hospitais, por favor, permaneça. Théo, muitíssimo obrigada mais uma vez. Um beijo bem grande para você. Vem tomar café aqui pessoalmente. Venho, sim. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Convido todos a participarem do curso. Vai ser online. Vai ser em novembro. Dá tempo de se inscrever ainda. Tá certo? E qualquer coisa vocês precisando, estou à disposição. A Cláudia tem os meus contatos. Fico à disposição, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, até a aula. De nada. Tchau, tchau, gente. Tchau.